PANORAMA APOIO CULTURAL Olá, boa noite. Boa noite. Dia de manifestações no Estado. Protestos contra as reformas em tramitação no Congresso paralisam transportes, estradas e serviços públicos. No panorama de hoje, vamos analisar os motivos que levaram centrais sindicais a convocar greve geral no país. A avaliação de trabalhadores e empresários sobre as alterações na legislação propostas pelo governo federal. A análise sobre os seus possíveis impactos na economia brasileira. A mudança de rotina em Porto Alegre e os reflexos das paralisações na vida do cidadão comum. Veja também o movimento de saída para o feriadão de 1º de maio. E as dicas de programação para o fim de semana de 3 dias. A greve geral desta sexta-feira paralisou o transporte e alguns serviços públicos no Estado. A mobilização foi convocada pelas centrais sindicais em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência. Esta semana, as mudanças na lei trabalhista foram aprovadas na Câmara dos Deputados. Foi considerada um termômetro para a votação da reforma previdenciária que deve acontecer na próxima semana. As razões da paralisação são as reformas propostas pelo governo federal, algumas já aprovadas no Congresso Nacional. Michel Temer quer ser lembrado como um presidente reformista e tem cumprido esse objetivo. Entre os projetos já aprovados estão a Lei 13.429, que permite às empresas terceirizarem todas as atividades. E a lei que congela os gastos públicos por 20 anos. Nesta quarta, foi aprovada a reforma trabalhista. A proposta muda a CLT e agora será enviada ao Senado. Por essas ações e outras que estão em curso, como a reforma da Previdência, as centrais sindicais prepararam manifestações em todo o país. Na Assembleia Legislativa do Estado, onde tramitam projetos que podem mudar o caráter público de algumas empresas, a greve também reverbera. O Brasil tem acumulado prejuízos e déficits na Previdência enormes ao ponto de comprometer o próprio orçamento da União. Não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. Nós precisamos tomar medidas a fim de equilibrarmos as finanças da Previdência. Mas volto a dizer, deve ser preservado o direito daqueles que mais necessitam e os que menos ganham. É muito dramático isso que está em curso e por isso mais do que justificava a greve geral. Eu até diria, sim, que aqueles que não aderirem estarão, na verdade, se submetendo talvez ao pior estelionato e ao pior ataque que já foi praticado contra o povo brasileiro ao longo de todo o tempo de existência dessa nação. Se as reformas desagradam trabalhadores, o empresariado é favorável à chamada modernização da legislação trabalhista. E para conversar com a gente sobre a perspectiva dos empreendedores, está aqui no estúdio o William de Assis, que é presidente da Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre. Bem-vindo, William. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite. Bom, nós recebemos aqui no Panorama, ontem, a diretora-geral, adjunta da OAB do Estado, a Maria Cristina Carrion, que ela fez, então, duras críticas à reforma trabalhista. Mas, então, a gente quer saber, do seu ponto de vista, por que os empresários são a favor, então, dessa reforma? Então, a nossa legislação trabalhista, ela vem de um período, onde ela foi escrita, que o cenário era outro, né? Era muito mais industrial. Hoje, 75%, 80% das empresas que empregam são micro e pequenas empresas. E essa nova reforma, ela vai possibilitar um estabelecimento mais direto, na verdade, com o empregador e o empregado. Óbvio que a gente tem que levar em conta, existem questões que realmente podem pesar ao lado de um, ao lado de outro, e isso realmente tem que chegar em um consenso comum, mas, de certa forma, a gente vê, sim, como o cenário é outro, né? E tão importante quanto essa, eu acho que também seria a questão da reforma tributária, né? Que essa, sim, de fato, beneficiaria muito mais ao empresário, no momento que tu baixa tributos, que tu pode possibilitar que o produto chegue de um nível, a um valor menor ao consumidor e, com isso, acabe gerando maior produção, maior emprego também, né? Existem pontos, na sua opinião, que possam ser modificados ou adaptados para que essa relação aí, de repente, fique mais igual? É, olha, na verdade, a gente tem que entender o cenário econômico atual, né? Como eu falei, a gente nunca vai conseguir chegar, na verdade, a um consenso que vai agradar aos dois lados, né? Mas a gente tem que entender, vou citar um exemplo aqui, dois exemplos que podem beneficiar ao empregado e um que é o empregador. A questão, quando se tinha um dano ou algum reparo, muitas empresas pequenas acabavam sofrendo uma penalidade de um valor muito grande e que isso acarretava que podia acabar fechando a empresa, né? E, de certa forma, parando até de gerar outros empregos. De outro lado, tu vê uma das mudanças que é a da remuneração, sim, da hora. Um professor, por exemplo, que ele vai na sala de aula, dá a sua aula e ele tem que corrigir a sua prova em casa ou montar uma peça de um trabalho em casa. Agora ele vai ser remunerado por isso, vai ser estabelecido regras, vão ser estabelecidos, enfim, dentro de um contrato e ele será remunerado também por isso. Então, acho que ela pesa de dois lados, né? Quais são os pontos que você considera mais importantes do ponto de vista do empreendedor que vai facilitar, digamos assim? Eu acho que, assim, na questão que tu vai poder ter um diálogo melhor e estabelecer um contrato mais de acordo com aquilo que o teu empregado está prestando a ti, né? Tu não vai ficar tão engessado na questão de bom, são as leis que regem. Tu vai poder estabelecer um contrato direto com o teu empregado e tu vai possibilitar que o empregado e o empregador tenham um diálogo mais direto, né? E estabeleçam, assim, as regras do que é o serviço prestado, né? Ok, então, nós agradecemos a sua presença aqui no estúdio. William de Assis, que é presidente da Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre. Perfeito. Bom, o dia de greve mudou a rotina de Porto Alegre. Ruas ficaram vazias, muitas escolas e universidades não abriram e parte do comércio permaneceu fechado. Os ônibus ficaram o dia todo sem circular e só devem voltar a rodar na madrugada deste sábado. Os trens também não funcionaram e voltam às 5 horas da manhã. Diferente de outras paralisações dos rodoviários, hoje não teve paradas de ônibus lotadas na capital. Pelo contrário, terminais praticamente vazios e nada de movimento nos principais pontos nos corredores. Para não perder uma consulta agendada, a dona Maria Cleusa buscou alternativas. Tive que pegar o catamarã e daqui para ir até lá, isso tudo, tive que pegar táxi. E agora voltei de táxi, agora eu vou pegar o catamarã de volta e meu esposo vai me pegar no catamarã. Eu acho que tem que ser feito isso mesmo. Por mais que tenha esse transtorno todo, mas é necessário nós lutar por nossos direitos. Pela manhã, nenhum coletivo deixou as garagens. Os sindicalistas colocaram pneus em frente ao portão de saída dos ônibus da Carris. Piquete ainda em frente à garagem da Trevo, no bairro Cristal. E na aviação Teresópolis, Cavalhada, na Zona Sul. Os rodoviários também se concentraram desde a madrugada em frente ao portão da Sudeste. Na empresa Gasômetro de Transportes, nem ônibus, nem táxis, lotação das linhas Santana, São Manuel, Sefer e IP saíram. Manifestantes da Associação dos Servidores da URGS e da Intersindical participaram. Chegamos aqui às quatro da manhã e fomos conversando com os trabalhadores daqui, mesmo os gerentes, teve uma boa relação, eles estão tranquilos, bem conscientes. Segundo a Associação dos Transportadores de Passageiros, mais de 1.700 ônibus deixaram de circular hoje. Eles atenderiam 900 mil passageiros em um dia normal. A IPTC liberou o trânsito de lotações com pessoas de pé. Não tinha ônibus nenhum, teve que ir pela pelotação. As escolas suspenderam as aulas, a imensa maioria, as universidades também não tiveram as aulas obrigatórias hoje, então isso deu já um impacto bastante grande numa redução do volume de pessoas que circulam. Movimentação também bastante fraca na rodoviária de Porto Alegre, na chegada e saída de linhas intermunicipais. Para Jaqueline, já foi difícil chegar de São Luís Gonzaga a Porto Alegre. O destino final em Gravataí também estava incerto. Não tem ônibus, fui avisada agora que não tem ônibus. Vai levar 24 horas para chegar lá. Pois é, mas vai valer a pena. Dona Clades teve, mas não reclama dos transtornos, na volta de Blumenau para Via Mão. Acho que tem que fazer mesmo, porque eu acho um absurdo eles estarem fazendo isso com o trabalhador, né? É um direito do trabalhador. Sindicalistas ligados à CUT, Força Sindical e CTB fizeram manifestação na chegada de Porto Alegre ao lado da rodoviária. Já integrantes da nova central sindical saíram da BR-290 encaminhada por toda a extensão da Avenida da Legalidade. Homens deitados no asfalto fizeram uma cruz em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência. São as pessoas que estão sendo citadas na Lava Jato e que estão tomando conta do nosso país e dizendo como a gente tem que viver e qual será a forma que o povo brasileiro vai viver daqui para frente. Está sendo feita uma ditadura branca e o povo brasileiro não aceita isso. É dessa forma, na rua, que a gente vai reverter esse jogo. Mesmo com determinação da justiça para operar nos horários de pico, o trem Zurb não circulou hoje. A empresa obteve liminar, mas informou que a invasão da via por manifestantes impediu a circulação do metrô nesta manhã. Já a movimentação no aeroporto internacional... Bom, no próximo bloco nós continuaremos analisando o dia de greve geral e os efeitos das paralisações aqui no estado. E como essa sexta-feira também é véspera de feriadão, muitos gaúchos vão pegar a estrada. O repórter Carlos Vogt está neste momento na Freeway e conta mais sobre o movimento de saída para o feriado do Dia do Trabalhador. Boa noite, Carlos. Bom, gurias, como vocês podem ver, o movimento aqui na Freeway não é tão intenso. Mas cerca de 70 mil veículos devem pegar a rodovia rumo ao litoral entre hoje e domingo, segundo uma estimativa da Concepa. Já outros 43 mil veículos pegam a BR-290 rumo ao interior do estado. Agora, se você ficou em casa e preferiu viajar só amanhã, o melhor horário para se pegar a estrada, o horário mais tranquilo, é a partir do meio-dia. Independentemente do destino, seja praia, seja interior do estado, as autoridades pedem que os motoristas redobrem a atenção, já que o Dia do Trabalhador é considerado o segundo feriado em número de mortes no país, perdendo apenas para o Dia das Mães. Só pra vocês terem uma ideia, 15 pessoas morreram no ano passado. Ou seja, pra viajar nesse feriadão, nada é melhor do que cautela e muita paciência. Gurias, é com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carlos. Diversos pontos em rodovias federais e estaduais do estado registraram bloqueios nesta sexta-feira. Em alguns deles, houve confronto entre policiais e manifestantes. Um longo congestionamento se formou nesta manhã nos dois sentidos, a partir do quilômetro 246 da BR-116 em São Leopoldo. As filas chegaram a 5 quilômetros de cada lado. Dezenas de manifestantes trancaram a principal rodovia de ligação entre a capital e o Vale dos Sinos por pelo menos duas horas. A manifestação foi pacífica e acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal. Em outro ponto, em Esteio, a BR foi bloqueada por alguns minutos no sentido capital interior, também causando congestionamento. Transtornos também para quem seguia para a zona sul do estado pela ponte do Guaíba. Manifestantes bloquearam a BR-290 em Eldorado do Sul. Pneus e galhos foram queimados ao longo da manhã. Policiais militares reagiram ao ato com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. O quilômetro 433 na BR-386 em Nova Santa Rita foi bloqueado desde a madrugada, segundo a PRF. No final da manhã, o trânsito foi liberado. Ainda na BR-386, em Lajeado, manifestantes fecharam os dois sentidos da rodovia por cerca de uma hora, gerando 2,5 quilômetros de congestionamento de cada lado. Na entrada de Monte Negro, na RS-124, também ocorreram bloqueios desde as 13h30 da madrugada. Ainda hoje, de que maneira as paralisações mudaram a rotina nos municípios da região metropolitana? Santo Ângelo se prepara para mais uma Fenamílio. E você vai ver também as dicas de Miltinho Talaveira para o fim de semana prolongado. Lojas, escolas, postos de saúde e tribunais de justiça. A greve afetou todos os setores da sociedade e da economia em Porto Alegre. As mobilizações aconteceram em vários pontos da cidade e teve confusão em frente à prefeitura. O dia em que Porto Alegre parou. A principal escola pública sem aulas. Quem procurou vacina no posto de saúde modelo não conseguiu atendimento. É muito ruim para a gente que precisa, né, Tietchan? Porque, afinal de contas, é um serviço público e a gente, pelo menos uma vez por ano, depende deles, né. Então, voltaremos. As bancas de frutas ao lado do terminal de ônibus tiveram pouco movimento. Deveria parar tudo, tudo. Não parar um pouco e começar os outros trabalhar. Tem que ser tudo, tem que ser geral. Por todas as partes da cidade, manifestações em favor da greve geral. Técnicos de processamento de dados da prefeitura e os funcionários das fundações estaduais que lutam contra a extinção aprovada em dezembro fizeram paralisações e depois saíram encaminhada. Escrivães e inspetores da Polícia Civil se reuniram em frente à sede do sindicato. O mesmo governo Temer dizendo que retiraria as polícias do Brasil inteiro da reforma da Previdência, nós não achamos justa essa reforma para qualquer trabalhador. Se não gostamos para nós, não achamos justa para os outros também. Funcionários da FASC ainda organizaram uma aula pública numa avenida vazia sobre as consequências das reformas. A gente aproveitou o dia, né, em função de toda a precariedade que a gente vive na FASC, a gente juntou o ato contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e juntamos com toda a situação que a FASC vem vivendo de tanta precariedade, de falta de condições de trabalho. Em alguns locais o clima foi mais tenso. Centenas de funcionários municipais bloquearam os acessos dos dois prédios do centro administrativo da prefeitura. A guarda municipal impediu o bloqueio dos manifestantes e houve tumulto. Esses moços que são da guarda especial, da tropa especial da guarda municipal, chegaram de forma truculenta, pegaram três colegas, jogaram longe as colegas ali. Eu consegui passar por baixo, colocaram gás de pimenta, de uma forma muito estúpida, muito absurda, muito grotesca. A greve atingiu até mesmo o judiciário, funcionários e juízes da Justiça do Trabalho, que estão acostumados a avaliar a ilegalidade de algumas paralisações, também pararam hoje contra a reforma trabalhista. O tribunal suspendeu os expedientes interno e externo e não realizou audiências. Os prazos que venceriam hoje foram prorrogados para 2 de maio, mas medidas judiciais urgentes foram atendidas em regime de plantão. Trabalhadores de 29 entidades ligadas ao Judiciário Estadual vieram encaminhada e se concentraram em frente ao TRT. Eles fizeram um ato contrário às reformas trabalhista e da Previdência. Nós estamos lutando contra o desmonte da Previdência e o desmonte dos direitos trabalhistas. Não é correto fazer uma reforma da Previdência simplesmente para fazer caixa, mentindo sobre o déficit da Previdência, não trazendo dados corretos ao debate e fazendo uma reforma constitucional sem ouvir o povo. O prédio da Justiça Federal também ficou fechado. Magistrados apoiaram a manifestação. Que nós somos contrários à reforma da Previdência Social na forma como ela está sendo colocada, sem nenhum tipo de discussão ou aprofundamento acerca das questões, de uma forma muito arbitrária e autoritária. E isso é inconcebível, especialmente partindo de um governo que não apresenta uma legitimidade tão grande assim e de um congresso cuja boa parte dos membros está sob suspeita da prática de delitos e cujos alguns membros são devedores da Previdência Social e contribuem para a informação falaciosa de que a Previdência é deficitária. A Guarda Municipal de Porto Alegre informou que a entidade usou apenas gás de pimenta durante os protestos. Segundo o comandante Robin Martins, a medida foi tomada para desobstruir o acesso ao passo municipal, que estava bloqueado para o acesso de servidores e demais usuários ao prédio. Já a FASC foi contatada por nossa produção, mas não se manifestou. Em via mão, na região metropolitana da capital, a greve teve forte adesão entre os trabalhadores do transporte coletivo e os municipários. Eles se concentraram em dois pontos da cidade. Além da luta nacional para barrar as reformas previdenciária e trabalhista, questões locais motivaram o protesto dos servidores. A repórter Marta Crote acompanhou os acontecimentos pela manhã. Em via mão, as manifestações se concentraram em dois pontos. Na praça, em frente à Prefeitura, e na garagem da maior empresa de ônibus metropolitano. A praça reuniu trabalhadores em educação da rede estadual e municipal, da área da saúde e servidores públicos. As diferentes categorias formaram um comitê unificado para organizar a greve. Segundo os coordenadores, 98% das escolas estaduais da cidade não abriram as portas. Na rede municipal, o atendimento foi parcial. Os professores do município que aderiram à greve formaram longas filas para assinar o ponto. Além do protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, os manifestantes de via mão também criticam as alterações na carreira dos municipários. Nós tínhamos um anuênio de 4% ao ano. Isso foi diminuído para 1%. Há 45 dias de férias, o magistério reduziram para 30 dias. Então, uma série de questões que agora, ao fazer um enquadramento na nova legislação, o salário está vindo todo errado, o pessoal está perdendo salário, perdendo valores em função de uma política para excluir mesmo. No início da manhã, na garagem da principal empresa de transporte metropolitano da cidade, nenhum ônibus saiu. Os trabalhadores vieram até o local, mas não entraram para o trabalho. Segundo o Cinde Metropolitano, a quase totalidade dos 7 mil trabalhadores nas empresas de ônibus metropolitanos aderiram à greve geral. Desde a meia-noite de ontem, mais de 300 linhas deixaram de circular. As centrais e federações estão unidas para fazer acontecer, né? Senão, essa reforma trabalhista, essa reforma previdenciária vai acabar passando. O sindicato reúne trabalhadores de todas as empresas que operam o transporte coletivo da região metropolitana de Porto Alegre. A greve também atingiu outras três empresas de transporte que têm sede em Viamão. Os dirigentes sindicais explicaram que a adesão dos funcionários foi espontânea. Não houve necessidade de piquetes nos portões. Não vieram, aqui não veio nenhum, como tu consta, não teve protesto. Aqui, de onde eu represento, que eu sou diretor de sindicato, e represento e trabalho nessa empresa da Evel, nenhum compareceu para vir ao serviço. O comércio na cidade funcionou normalmente, mas com pouco movimento. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Viamão, contatada pela nossa produção, não se manifestou até o momento sobre as reivindicações dos servidores. E como nós vimos, são grandes os impactos dessas reformas na vida dos brasileiros. E muita gente ainda não sabe ao certo de que forma essas modificações vão afetar o mercado de trabalho, os salários e as aposentadorias. E neste dia de greve geral contra as reformas do governo federal, para esclarecer algumas dúvidas sobre essas mudanças, estão aqui com a gente no estúdio os economistas Giacomo Balbinotto e Flávio Fligenspan. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente pode começar falando, então, sobre a reforma na Previdência, que deve ser votada, está prestes a ser votada, não é mesmo, pela Câmara. Agora, essa reforma é a grande reforma do governo federal? Ela realmente é necessária para o ajuste fiscal, na opinião de vocês? Na minha opinião, certamente não é necessária, pelo menos nos termos em que está sendo colocado. Se trata de uma situação muito especial, na medida em que um governo sem nenhuma legitimidade propõe uma reforma muito importante e bastante radical, não só a reforma da Previdência, como também a reforma trabalhista. E baseado, inclusive, em informações que não são verdadeiras, porque se alega constantemente uma ideia de déficit, quando, na verdade, o sistema como um todo, o sistema de assistência social, que reúne não só a Previdência, mas também saúde, etc., esse sistema não é deficitário. Então, o governo tem trabalhado com uma informação que rigorosamente é mentirosa, dizendo que há um déficit quando separa apenas a Previdência do sistema como um todo. E já com a sua opinião? A minha opinião é completamente oposta. Eu acho que, em primeiro lugar, esse governo, ele é legítimo, ele foi eleito, a chapa Dilma Temer, a Dilma saiu por problemas que nós todos já sabemos, então assume o vício, legitimamente, ou colocado pelo Congresso. Ele tem todos os direitos de relegislar até 2018, como é que está fazendo. E propondo medidas que são extremamente necessárias é para tirar o Brasil dessa situação que foi colocada pelas políticas desenvolvimentistas do governo Dilma, que retundaram num enorme fracasso como o que a gente está vendo, colocou a economia brasileira em frangalhos. E essas medidas, com relação à Previdência Social, eu tenho que discordar respeitosamente do meu colega, que, assim, elas são extremamente necessárias. Só vê os dados do Tesouro que ele tem que aportar para a Previdência Social. Então, se não fizerem essas reformas, não somente essa, a trabalhista, a previdenciária, a política e também a tributária, o Brasil não vai sair dessa situação que se coloca. E essa situação na Previdência é uma questão que está com cálculo atorial, ou seja, a população brasileira está vivendo mais, e isso é muito bom, né? Ou seja, mas está nascendo menos pessoas e tem essas pessoas que estão na ativa, estão ficando mais velhas. Então, elas vão ficar mais tempos aposentadas. Para fechar esse cálculo, é necessário essas reformas que estão sendo feitas, né? E quanto mais atrasar essas reformas, pior vai ser a situação. Então, eu tenho discordância. Na nossa opinião, esse déficit existe? Ele existe, está relagamentado e é só ver os dados, por exemplo, que a gente tem do déficit do Tesouro, que ele cobre o déficit da Previdência. E isso, qual é as consequências disso? As consequências disso é a redução em outros gastos, como investimento, segurança, aeroportos, que tu vai ter. Essas questões, eu acho que elas são fundamentais. Eu permito, como falei, discordar dessas visões, elas são extremamente necessárias para a economia. De acordo com a Constituição de 88, o sistema todo é concebido com saúde, previdência e assistência. Se a gente fizer a conta desses três itens, há, na verdade, um superávit. O governo trabalha de forma falsa com a ideia de déficit na Previdência, separando apenas a Previdência dos três itens. E, portanto, negando a própria Constituição de 88. Esse é o problema. Então, quando a gente pega somente a Previdência, aí, efetivamente, há um déficit. Que vem por conta, especificamente, é bom realçar, do setor rural. Porque no setor urbano, há superávit. E somente aparece a ideia de déficit quando se separa, indevidamente, apenas a Previdência, justamente porque o rural, que colabora com pouco em termos de receita, acaba puxando muito em termos de despesas. Mas essa é uma questão que vem da Constituição de 88 e a gente não pode simplesmente negá-la. Mas e na sua opinião, Flávio, a questão do ajuste fiscal, ela é necessária, então, nesse momento? Dessa forma como está sendo feita, de jeito nenhum. Até porque se entrega toda a conta para os trabalhadores. Rigorosamente, o que a gente está discutindo, não é a reforma da Previdência ou a reforma do mercado de trabalho. O que a gente está discutindo é quem vai pagar a conta a respeito do financiamento da economia do Estado brasileiro. Por que não se discute, por exemplo, o tamanho da conta de juros? Quanto o governo paga de juros no mercado financeiro? Isso também é uma conta muito importante. Então, a gente trabalha só pelo outro lado, pelo lado dos trabalhadores. E se joga todo o ônus na mão do trabalhador e se exige dele que pague a conta do financiamento da economia do Estado brasileiro. Vamos olhar para o outro lado também. Eu tenho que, novamente, discordar, porque essa questão da Previdência não é uma questão estática, é uma questão dinâmica. Ou seja, a gente está vendo as consequências do que nós estamos fazendo hoje, daqui a 25 ou 30 anos, quando esses trabalhadores que estão na ativa, nós, os trabalhadores, vão se aposentar. Ou seja, vai ter recursos que são financiados hoje para financiar essas aposentadorias daqui a 25, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos? Essa é a questão. E esse cálculo, do jeito que está hoje, eu tenho alguns estudos feitos nesse sentido com um técnico do IBGE, mostra que é inviável. Ou seja, não vai fechar, não vai ter dinheiro para pagar. Então, o grande prejudicado, se não se fizer essa reforma, ela é importante. A questão dos juros é importante, mas por que a gente paga juros tão alto? É porque nós temos um grande tomador de empréstimo, que é governo, que se endivida, ou seja, ele gasta mais do que arrecada e faz dívida. E quanto maior a dívida, maior é a taxa de juros que está correspondente. Por que é necessário fazer o ajuste da Previdência Social? Justamente para abrir espaço para reduzir esse gasto com a Previdência e é necessário abrir espaço para esses investimentos que vão aumentar a produtividade da economia brasileira. Ok, a gente vai continuar. A gente volta a falar nesse assunto do próximo bloco. Nós vamos saber qual é a perspectiva dos empreendedores em relação a isso. Se você ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda, não perca tempo. O prazo para acertar as contas com a Receita Federal encerra hoje, faltando um minuto para meia-noite. Até o início dessa edição do Panorama, mais de 1 milhão, 950 mil gaúchos já haviam acertado as contas com o Leão. Confira um resumo das notícias do dia. A presença de superbactérias resistentes a antibióticos no arroio dilúvio que corta a Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, é objeto de pesquisa no Instituto de Química da URGS, com divulgação dos resultados prevista para o final deste semestre. Dezenas de especialistas vêm monitorando o arroio desde 2006. Dois hospitais estão situados ao longo da extensão do dilúvio. A região sul do país teve o menor aumento da inadimplência de empresas em março de 2017, na comparação com o mesmo período de 2016. A elevação foi de 3,03%. A média nacional ficou em 5,15%, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito. Depois do intervalo, como as mudanças previstas pelas reformas podem afetar a economia do país. E ainda as dicas para o feriadão com o Miltinho Talaveira. Bom, a mobilização prosseguiu ao longo do dia. A gente vai voltar a falar aqui sobre a greve geral com os nossos economistas que estão aqui no estúdio. Bom, sobre a reforma trabalhista, o governo afirma que essa flexibilização das leis vai dar um gás na economia. O que vocês acham a respeito disso? Alguma flexibilização, sem dúvida nenhuma, é necessária, na medida em que a nossa legislação é muito antiga. A questão é que modificação fazer nesse momento. Em primeiro lugar, o momento é muito inadequado para fazer modificações de fundo. É um momento em que a gente está com uma economia numa grande recessão. A gente vem de dois anos de crescimento negativo da economia, quer dizer, dois anos em que se produziu menos do que sempre no ano anterior. 2015 já foi um ano de recessão, produzimos em 2015 menos do que em 2014 e 2016 produzimos menos que 2015. É um momento, portanto, muito ruim no mercado de trabalho em que os trabalhadores se veem numa situação de muita fragilidade com a taxa de desemprego em alta. Portanto, é um momento inadequado para a gente trabalhar com mudanças profundas que vão durar muitos anos. E algumas das mudanças que estão sendo propostas trazem modificações que para os trabalhadores são bastante delicadas. Como, por exemplo, empresas acertarem com trabalhadores determinadas regras de conduta que são contrárias à própria legislação. Isso passava a valer. Ora, no momento em que o desemprego é alto, trabalhadores tendem a aceitar qualquer coisa a favor de manter o seu emprego. E se não há uma legislação por trás que regule, evidentemente que empresas vão se aproveitar desse momento para ter profundas vantagens. Eu discordo também. Eu concordo que o momento realmente é bastante complicado no mercado de trabalho. e a gente, quando fala assim, vê aquela luz no fim do túnel. Mas no mercado de trabalho ainda tem muito e muito túnel até a gente enxergar alguma luz. Hoje, saindo os dados do IBGE, nós estamos com 13,5 milhões de desempregados. E a taxa talvez vá aumentar ainda um pouco no próximo trimestre. Então, a situação realmente do mercado de trabalho é bastante complicada. Mas aí, nesse sentido, eu discordo também que é o momento de se fazer reformas. Ou seja, de flexibilizar o mercado de trabalho a fim de criar regras para quem está interessado em trabalhar e quem deseja contratar, regras mais flexíveis. Então, eu tenho, por exemplo, a questão dos ajustes de férias, a questão da terceirização, que vão tornar o nosso mercado de trabalho, que é extremamente rígido, mais flexível e permitir as empresas contratarem nas condições. Realmente, as condições vão estar bem, mas na medida que o mercado de trabalho voltar a se aquecer, a crescer novamente, as situações vão voltar como que eram dois anos atrás, quando a taxa de desemprego bateu em Porto Alegre, 3,4,2, uma das taxas mais baixas que nós tivemos. O mercado estava extremamente aquecido. Mas o ponto fundamental, o que é? É fazer com que esse mercado de trabalho, independente da situação que tem, ele seja o mais flexível possível. E o que é aquilo que é contratado entre as partes, passe a ser lei. Ou seja, quem é que sabe melhor das minhas condições, não é um governo, um legislador. É eu que estou trabalhando, eu e meu empregador. E isso que deve ser colocado, deve ser enfatizado, claro, mantendo algumas regras básicas que já estão na Constituição. Mas a ideia é que esse mercado, não vire um mercado de trabalho como que era no século XIX. Não, na realidade, você tem relações modernas de trabalho que não são aceitáveis hoje em dia. E isso que se procura fazer com essa modernização da legislação trabalhista. A CLT não vai ser abolida. Até poderia se pensar nisso, mas a questão é que ela vai se flexibilizar nessas situações que a gente tem agora no século XXI. Vocês acreditam que essa reforma possa significar, então, a abertura de novas vagas e formalização do emprego? Isso é possível na opinião de vocês? Não, de jeito nenhum. A reforma como está proposta é uma reforma que vem a favor da flexibilização para empoderar o lado do capital e não o lado do trabalhador. É muito nítido isso aí. Algumas questões, como eu dizia antes, quer dizer, há necessidade, sim, de flexibilização em várias regras que são regras antigas e inadaptadas ao mercado de trabalho atual. Então, tá, agora a gente tem alguns detalhes. O Jacomo chama atenção. A gente pode flexibilizar alguma coisa em relação a férias, em relação a horas de trabalho, etc. Concordamos. Agora, há questões centrais, de fundo, e muito importantes, como a que eu referia antes, e o Jacomo refere novamente à ideia de que o que as empresas acertam com os seus trabalhadores pode valer como se fosse a lei, acima da própria lei, isso é um completo absurdo em termos de mercado de trabalho. Quer dizer, é a ausência da lei. Vale agora a força do mercado, de quem tem mais força no mercado. E quem tem mais força no mercado brasileiro, tradicionalmente, historicamente, não são os trabalhadores, que sim, devem ser protegidos pela legislação. E a sua opinião? Quem vai ser protegido, quem protege o trabalhador é o próprio mercado. Se esse trabalhador não tiver emprego, ele está desprotegido. Ele vai para o mercado informal, vai perder condições muito melhores. Então, novamente, não há uma relação entre trabalho e emprego. Na realidade, o trabalhador precisa desse capital para poder trabalhar, e o empresário precisa de trabalhadores. Então, na realidade, não há uma situação de conflito. Os dois desejam. O que se quer colocar é fazer com que essa relação, ela seja muito mais produtiva do que conflitiva. Hoje em dia, o que a gente tem no mercado brasileiro? Uma situação que tem na Justiça do Trabalho, mais de 3 milhões e pouco aí, de causas trabalhistas. E isso causa o quê? Não causa uma fluidez no mercado de trabalho, causa uma insegurança jurídica por parte do empresário, que ele fica extremamente temeroso em contratar. Porque, se eu falo, eu estou contratando, o trabalhador eu estou pagando, mas junto com esse trabalhador pode vir uma dívida trabalhista, alguma coisa, que pode ser colocada daqui a 10 anos. Então, eu vou pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes antes de contratar. Isso é ruim para o mercado de trabalho. E coloca. Então, nesse sentido, que essas reformas, essas leis, essas flexibilizações, elas são extremamente importantes, não para o trabalhador, do mercado A, mercado B, mas para o mercado de trabalho como um todo. É isso que se deseja fazer, e o que está se discutindo ainda, no Congresso ainda. E, Flávio, você gostaria de falar mais alguma coisa, contrapor? De novo, repetir que o momento é absolutamente inadequado para discutir reformas de fundo, na medida em que é um governo completamente ilegítimo, sem nenhum apoio popular, e querendo fazer reformas de fundo, seja na Previdência, seja no mercado de trabalho, seja flexibilizando e criando regras que vão durar por longos anos, fazendo passar reformas no Congresso, que vão ser permanentes, numa situação atual de funcionamento da economia, de recessão. É um tempo completamente inapropriado. A questão, novamente, é a verdade. Esse governo foi eleito legitimamente, a presidente foi decidida legitimamente, essas decisões estão sendo debatidas entre a sociedade e pelo Congresso, eleito legitimamente, apesar de ter esses problemas, de boa parte deles... Esses pequenos problemas. Não é pequeno, são grandes problemas. Pois é. Não, concordo. Mas ele foi... Não é que está o problema. Exatamente. Ele foi eleito de todos os partidos, como do PT, PSDB, todos tiveram caixa dois. Mas a questão é que isso, quanto mais tempo demorarmos para fazer, eu digo assim, o presente vai mandar a conta no futuro. Isso é inadmissível. Se nós não fizermos essas reformas que deveriam ser pensadas já na década de 90, quando nós fizemos o programa de estabilização, privatização, é que melhorou a situação. Não conta a privatização, mas hoje em dia o que nós temos aí? Temos uma densidade telefônica que todo mundo tem possibilidade de ter telefone. A que custo e com que qualidade? Olha, a qualidade, mas comparado com o que era no Rio Grande do Sul a CRT, é infinitamente maior. Há problemas? Claro que há problemas. Mas se nós compararmos o que tinha e o que eram governos de oposição que eram contra a privatização, é infinitamente situação melhor. Antes o telefone era um bem que era declarado no imposto de renda com valor extremamente hoje. Hoje em dia qualquer um, na verdade, tem dois, três, quatro, cinco telefones a densidade. A gente vai ter que ir. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas a gente agradece muito a presença de vocês para debater esse assunto tão importante. Muito obrigada. A gente segue discutindo aí no Panorama em uma outra oportunidade. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Bom, e voltando a falar sobre as paralisações, a mobilização prosseguiu ao longo do dia aqui na capital. No início da tarde, ocorreu uma passeata até o Largo Zumbi dos Palmares, onde os manifestantes permaneceram concentrados até este momento. No final da manhã, diferentes protestos se uniram na Esquina Democrática, no centro da capital. Vem aqui hoje militar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e lutar pelo futuro do meu filho. Greve perturba, atrapalha, desacomoda, mas ela faz esse movimento para a gente chamar a atenção de que o povo tem que vir para a rua e é ele que faz esse país. Não são os governantes sozinhos. No começo da tarde, os manifestantes iniciaram uma caminhada pela rua Júlio de Castilhos, passando pelo túnel da Conceição, Sarmento Leite e Loureiro da Silva até o Largo Zumbi dos Palmares, onde ficaram concentrados. Com o deslocamento do protesto, a rua da praia ficou assim, quase vazia, mas o ambulante que vendia bandeiras do Brasil permaneceu no centro. O clima ficou semelhante a de um feriado. Parte das lojas fechou. Outras mantiveram as portas abertas, mas o movimento foi inferior ao esperado. Sexta-feira sempre é bem movimentado. Hoje a nossa venda está pior que sábado. Bem pior que sábado. Os bancos não abriram nesta sexta-feira. Alguns exibiam cartazes chamando para a greve. Essa agência cobriu os vidros com tapumes de compensado, temendo depredações. Até o tradicional mercado público, onde sempre a grande circulação de pessoas ficou com os corredores vazios. O pessoal fica com medo de dar bagunça, quebra-quebra, e não vem comprar. É difícil ver o mercado vazio assim, mas hoje o mercado está mais tranquilo. Os clientes ficaram mais resguardados, até para evitar um confronto com os grevistas. Filas se formaram à espera da lotação, o único transporte público que circulou ao longo do dia. A Trinsurby e as empresas de ônibus devem retomar o trabalho apenas no sábado. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de feriadão. E temos uma bela dica. Começa amanhã a Fenamilho, em Santo Ângelo, na região das Missões. Muito boa noite. Nós estamos aqui com o vice-presidente da Fenamilho, Cláudio Duarte, e também a rainha Natália, e as princesas Lauren e Bianca. Muito boa noite para vocês. Então, vice-presidente, qual é a expectativa para a feira desse ano? Está tudo pronto, os preparativos? Tudo pronto. Nós estamos com o parque organizado para esse grande evento, onde se espera um público, em torno de 140, 150 mil pessoas, nos nove dias da feira. A nossa região, uma região altamente agrícola, onde temos uma participação do agronegócio em torno de 61% do movimento da nossa região, fazendo com que se desenvolva uma boa feira nesse sentido. Qual é a maior dificuldade hoje do setor? Olha, posso dizer que você conhece a situação do nosso país, nós temos diversas entraves, vamos dizer assim, que nos acaba impedindo de que se faça um bom desenvolvimento nas regiões. Nós temos uma região, na nossa região, nas missões, se projeta alguma coisa em termos de produtividade na parte da agricultura e pecuária, com um volume expressivo, vamos dizer assim, dentro do nosso contexto, do Estado, fazendo com que não se tenha uma política de acordo, compatível com a realidade de hoje, para sermos competitivos junto aos outros países. E a FENAMILIO é uma feira que, justamente, dentro desses eventos que tem programado, temos também um evento, um encontro de cooperativismo, onde terá participação Brasil, Paraguai e Uruguai, conversando sobre o agronegócio, vamos dizer assim, o desenvolvimento do agronegócio. Já se tem uma estimativa de público e também de volume de negócios? Olha, a gente espera, lógico, que se tem um bom volume de negócios, a expectativa de público é em torno de 150 mil pessoas nos nove dias. Nós temos uma feira multifuncional, vamos dizer assim, porque temos shows, uns shows pesados, que a nossa juventude nos pede, vamos dizer assim, nesse sentido. E, com certeza, se espera um volume de bons negócios. O investimento para se fazer, que se fez em função disso, foi alto, com recursos do próprio município, alguma coisa com recursos de patrocínio, que a gente se buscou, para fazermos um bom evento. Eu gostaria de ter colocado, assim, uma expectativa, então, vamos dizer, de bons negócios que tenha na região. Sim, se tem, até porque nós estamos numa época de final de coleta, onde se tem uma boa safra, não é uma super safra, mas uma boa safra, que no nosso município, na nossa região das missões, acaba articulando muitos negócios e a Fenamília é um parceiro nesse sentido, onde se concretiza grandes negócios na feira. Dá para pagar as contas. Dá para pagar as contas. Eu gostaria de ouvir, então, uma palavrinha agora da Rainha da Festa, Natália. Qual é a mensagem que você deixa para o público? Então, boa noite a todos. Eu gostaria de convidar a todos para que prestigiem a 18ª edição da Fenamília Internacional, que acontecerá em Santo Ângelo, capital missioneira, de 29 de abril a 7 de maio. Estaremos esperando por vocês lá. Com certeza, a feira será um grande sucesso. Muito obrigado pela participação. Bom, e seguindo nessa onda de boas dicas, ele já está aqui no nosso sofá, Miltinho Talavera. Sofá da TVE, né? E mais uma vez para dar dica para a Feira Dão, né? E mais uma vez para dar uma alegria para esse feriado que está chegando. Vamos animar. Feriado prolongado. A sexta-feira foi tensa, mas amanhã o Feira Dão está chegando e a gente tem muita dica legal para dar. Amanhã está acontecendo... Na verdade, eu quero dar uma dica já para o pessoal que está em casa, já quem gosta de Fafá de Belém, como eu, a Fafá de Belém vai fazer um show quinta-feira em Porto Alegre, no Teatro Bourbon Country. São a comemoração dos 40 anos da carreira da Fafá de Belém. E ela vai fazer um show que ela tem 17 canções. Dessas 17, 10 são inéditas. Então, é um show muito legal. Ela vem a Porto Alegre mais uma vez. E o mais legal, gurias, que depois do show que ela faz no Teatro Bourbon, ela sempre vai comer um churrasco com os amigos gaúchos. E eu já estou sabendo onde é que vai ser essa churrascada. Na sexta-feira da semana que vem eu vou contar com fotos de Fafá de Belém onde nós fomos jantar. Então, vai contar antes para os fãs tentarem dar uma passadinha. Ah, mas eu não posso contar porque, entendeu, não tem autorização ainda. Mas, assim, presta atenção nas redes que, de repente, na quinta-feira da semana que vem eu mando para vocês e vocês chamam o pessoal que está em casa, certo? Estou certo. Já que já estamos falando de música brasileira, no sábado, amanhã de noite, tem esse mês, agora no mês de abril, está comemorando 34 anos da morte de Clara Nunes e também foi o ano que a Portela foi campeã no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, a Turucutá, que é um dos nossos blocos de Carnaval, de nossas bandas que tocam no Carnaval aqui de Porto Alegre, está fazendo uma festa chamada o Sun Bay em homenagem aos 34 anos da morte de Clara Nunes e também a Portela. E o nome da festa vai ser chamada, vai se chamar o Mar Serenô com a Turucutá. Então, vai ter vídeos da Clara Nunes, vamos ter várias coisas temáticas do mundo carnavalesco, que é bem o nosso fuchão, né? Adoro. No domingo de tarde, véspera de feriado, o Espaço 900, que é ali na José do Patrocínio aqui em Porto Alegre, no número 900, a segunda edição da festa Tum Tum, que a partir das seis da tarde, samba regado a caipirinha com o DJ que toca disco, até a meia-noite, um happy hour regado a samba no pré-feriado para depois a gente descansar na segunda-feira. E já que a gente está falando, a gente já falou agora da Fenamílio, eu queria fazer uma chamada para o pessoal que está de igrejinha, que amanhã à noite, no auditório do Parque de Eventos Almiro Gringues, a escolha da Corte das Rainhas da Oktoberfest, que são em outubro, mas amanhã à noite, a Corte das Rainhas e das Princesas já vão ser escolhidas para a 30ª edição da Oktoberfest. Então, quem mora em igrejinha ou na região, já está convidado para participar da escolha da Rainha e das Três Princesas da Corte da Oktoberfest. Ok, tem bastante coisa, né? Sim, temos a hora, tudo regado a samba e música brasileira. Então, quem não vai viajar, quem não vai viajar, fica nessa história. Semana que vem, a gente vai estar falando mais coisas do que acontece aqui em Porto Alegre e estou aguardando também a dica de você do interior para a gente falar aqui também para você. Um abraço e bom fim de semana. Ok, muito obrigada, Muitinho. Bom, e a seguir, você fica com o debate TVE que vai ampliar a discussão sobre a reforma trabalhista e a greve geral. Uma boa noite. Boa noite e um bom feriado para você. Boa noite. Boa noite.